Se liga nesse rap que você vai perceber que o bonde do Riacho é o bonde do Dendê Se liga nesse rap que você vai perceber que o bonde do Riacho é o bonde do Dendê DJ, faz a festa, faz o show! Se liga nesse rap que você vai perceber que o bonde do Riacho é o bonde do Dendê Se liga nesse rap que você vai perceber Que o bonde do Riacho é o bonde do DT Esse bonde é humilde, é um bonde de valor Na ilha e no Rio, ele já se contratou É pura disposição e é ruim de aturar O bonde do DT, vai dar o que falar Nessa vida de guerreiros, já perdemos muito irmão Mas aqueles que se pôs, quadro no meu coração Se liga nesse rap que você vai perceber Que o bonde do Riacho é o bonde do DT Se liga nesse rap que você vai perceber Que o bonde do Riacho é o bonde do DT É que o bonde do DT, não tem contradição Tu morrou na baixada, somos todos irmão Somos considerados, somos elogiados Porque quem sobe no DT, esse é muito bem tratado Me desculpa minha gente, mas eu tenho que falar Que o bonde dá pra assar, esse sabe se arrumar E me zunou de rebote, de redreona que é O bonde do DT, pega muita mulher E quem puxa esse bonde, é pura disposição Se tu for bater de frente, não se aconselho não E finalizando o rap, cara eu não vou esquecer Sou o D, sou o vilã, somos do bonde do DT Se liga nesse rap que você vai perceber Que o bonde do Riacho é o bonde do DT Se liga nesse rap que você vai perceber Que o bonde do Riacho é o bonde do DT É pura disposição e é ruim de aturar O bonde do DT vai dar o que falar Nessa vida de guerreiro, já perdemos muito irmão Mas aqueles que se furam, guardo no meu coração Se liga nesse rap que você vai perceber Que o bonde do Riacho é o bonde do DT Se liga nesse rap que você vai perceber Que o bonde do Riacho é o bonde do DT É que o bonde do DT não tem contradição No morro ou na baixada, somos todos irmão Somos considerados, somos elogiados Porque quem sobe no DT, esse é muito bem tratado E desculpa minha gente, mas eu tenho que falar Que o bonde dá pra assar, esse sabe se arrumar Que me zunou de rebote, de redriou na que é O bonde do DT, pega muita mulher E quem puxa esse bonde, é pura disposição Se tu for bater de frente, não te acontiro não E finalizando o letra, cara eu não vou esquecer Sou o D, sou o vilã, sou muito bonde do DT Se liga nesse rap que você vai perceber Que o bonde do Riacho é o bonde do DT Se liga nesse rap que você vai perceber Que o bonde do Riacho é o bonde do DT